Não divide não, viu? A Clara tá querendo tomar um tiro e não tem salvação. Ai, ai, ai. Eu só quero ficar, Juan. Tá fazendo jus ao nome pra gente. Não vou entrar nessa porra aqui, meu. Vai, vai. Não é à toa que ela vai. Eu tô indo no meu formato de dinheiro. Nossa, ele passou e foi embora. Ai, que porra foi essa aqui. Quem passou? Ele passou e foi embora. Como assim? Drive-thru? O gato falou, eu não vou entrar nessa porra de posto aqui, não. Nossa. Ele falou mesmo? O presente vai ser a cabeça do Gibi. Uma bandeja. Eu vou farmar, vamos filha. Vamos farmar, eu também. Deixa eu ser sincero. Deixa eu ser sincero aqui pra vocês. Tipo, eu namoro com ele, tá ligado? Mas eu sou uma mulher tímida. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mas nem no primeiro de abril. Mas ele vai voltar. Eu sou tímidezinha, cara. Mas nem no primeiro de abril, eu acredito. Tá louco. Olha a cabeça do Gibi aqui. A cabeça do Gibi aqui, ó. Exato. Quando eu gosto da pessoa. Quando eu gosto da pessoa. Eu não acordei. Exato. Eu entendo, eu entendo. É verdade. É verdade. Juro, mano. Quando eu tô com a pessoa que eu gosto, eu fico assim. Como é que você entende? Tchau, beijo. Exatamente. Eu fico assim, boy. Tá louco.